Junho é o mês da E3, ou seja, poucos jogos pra você aproveitar Hashtag só lamento Então cola aí que chegou o vídeo para os principais lançamentos de junho de 2018 nos games Lembrando que a listinha completa está na descrição do vídeo Começamos o B com o novo jogo do Temer, o Vampire Vampir Gamezinho da galera da Dontnod, criadores originais de Life Strange e do flopado Remember Me Vampire Vampir, eu não sei falar mais Conta a história de um médico vampiro, no qual entra em conflito entre salvar as vidas de seus pacientes E caçar sangue para sobreviver no resto do seu tempo E sim, o jogo poderá ser terminado poupando todas as vidas A ação acontece em terceira pessoa com elementos de RPG Em um mundo semi-aberto que se passará na cidade de Londres, em sua era vitoriana E como conhecemos da Dontnod, o jogo promete diversas horas de jogatina e escolhas difíceis Bomberman voltou e se você acha que os Beto Royales estão em alta só agora É porque nunca jogou um desses joguinhos malucos da série Bomberman Que é puro Beto Royale de bomba na sua fa... Lançado para o Switch no ano passado, o sucesso foi tanto que a Konami Fuck Konami, lançou uma versão para estas lindas plataformas Playstation 4 e Shonex Meu gra... Bomberman mantém a jogabilidade clássica Nesse jogo em especifico, contará com mais de 50 arenas para batalhar E um modo cooperativo e multiplayer para 8 jogadores Bomberman is back O novo Mario Tennis chega para o Nintendo Switch pela primeira vez Serão 15 personagens em diversos modos de competição E o jogo irá sofrer algumas mudanças de seu games passados Por isso também foram inseridos novos movimentos especiais Além de todos os personagens agora terem uma barra de energia que se preenche conforme o jogador rebate a bola Isso já tinha antes Assim acumulando energia para fornecer novos golpes E mano, se você nunca jogou Mario Tennis Você não sabe quanta diversão e briga dá esta desgraça do jogo Aliás, um amigo meu bebeu tanto sábado passado e me mandou esse áudio sobre Mario Tennis, escutem Tô loucaço Mas eu queria jogar Mario Tennis com as lindas, velho Mario Tennis, velho Vou guardar meu pinto E pensar no Mario Tennis E falando em briga, treta, treta news Bass Blue, da Art System Works ganha as terras internacionais em junho também Com o seu novo jogo da série, intitulado Bass Blue Tag Battle O jogo conta com todos os personagens do mundo 40 personagens, 40 bonecos para lutar Haja fôlego, sabedoria e pede para nerfar né O jogo continua o mesmo basicamente Especiais, chama a ajudinha aquela Golpes lindos E nessa maravilha de arte que eu amo esse jogo, mas eu não sei jogar nada dele Agora o jogo conta com o modo Tag Battle e 2 vs 2 Tipo Mario vs Capcom Só que melhor Agora sim, eu amo corrida arcade E The Crew 2 da Ubisoft Me come Ubi, me manda os jogos tudo e me enfia o pau na... The Crew 2 apresentará um enorme playground do mar ao ar Com diversos veículos como carros, caminhões, motos, barcos Bugs de rali ou até mesmo um avião de manobras Meu Deus do céu O mapa conta com praticamente todos os Estados Unidos juntos Entendeu? Estados Unidos juntos E se você acha que o primeiro jogo avacalhou Esse aqui a coisa ainda é mais insana e gigantesca Tipo, você tá de bug fazendo ralisão do nada E de repente você pode voar com um aviãozão Aí se você enjoa, tudo bem, tudo bem, cara Vai de moto mesmo, deixa eu andar na sua moto Meu amigo, eu quero isso pra ontem na minha mesa Diversão da Ubisoft garantida, é só amor E é claro que no meio disso tudo teremos a E3 Com muitas novidades, lançamentos, rumores Que se tornarão verdades E eu falei três vídeos especiais Um antes da E3 Um outro antes do primeiro semestre E um depois da E3 Contando o que aconteceu lá Mas é claro, do meu jeitinho Nada de games, jornalismo Eu queria fazer lives, mas quem sabe ano que vem Num canal possível da Twitch Opa, não pode falar Twitch aqui O Caio e o Moroski vão quebrar o teu canal